Olá pessoal, aqui é o Eder do canal Pitaia Cultivo e Companhia, estou mostrando para vocês a Mr. Wu começando a amadurecer, ficando meio amarelada, mas ela vai ficar vermelha, mas olha só, fiz o registro para ficar legal. Vamos ver como é que ela está aqui no pé já, vermelha, olha, olha a mágica, olha que bacana, hoje estou colhendo ela e vou levar para casa e vou, na sequência desse vídeo, vou mostrar ela aberta também, vou provar, tudo bom? Então vamos tocar nosso barquinho aí, olha que beleza de Pitaia. Essa é a nossa querida Mr. Wu, Mr. Wu, Sr. Wu, Wu. É difícil falar outro idioma, né meninos? Mas a escrita está certa, viu? A escrita que vocês estão vendo aí está certa. Bom, galerinha, estamos aqui, minha primeira Mr. Wu e olha que beleza, né meninos? Ai, cara, é fascinante, né? Você tem uma fruta que tem, sei lá, setenta, oitenta, cem, duzentas variedades distintas, diferentes e cada hora uma surpreendendo a gente. Eu fiquei encantado com a beleza dela. Não só desse formato das brácteas aqui, que lembra aquela outra ali que o pessoal já me falou que chama cebolinha, apelido cebolinha, não sei o nome da outra, mas é outra história. Mas olha que bonito isso aqui, galera. Ah, e a cor dela? É um vermelho que parece que foi encerado, parece que passou um creme nela, um óleo, alguma coisa assim, né? Não passei nada não, tá? Tá natural, é isso mesmo. É essa belezura de pitaia que eu vou abrir agora. Tem pouquíssimos vídeos no YouTube dela, eu assisti uns aí com falado em espanhol, outros em inglês e falei, pô, vou fazer um vídeo aqui. Então, vamos lá, né? Ah, só pra ornamentar aqui, né? Nós temos aqui uma Marmel 01, eu escrevo nelas, menino, porque quando eu colho, eu acabo depois confundindo, não sei qual que é uma, qual que é outra. Então, aqui ó, Marmel 01. Merece um vídeo também, né? Que a outra não consegui fazer, que eu vendi ela. Essa é a segunda que dá no meu pé aqui. E eu tô feliz com essa Marmel também. Duas tesouros, que todo mundo aí já tá conhecendo, né? Há vários vídeos falando desse tesouro. É uma pitaia espetacular. Eu vendi o pé dela todinho, agora já brotou de novo e começou a produzir. Deram essas duas agora. E aquela que o pessoal aí já me falou que tem o apelido de cebolinha, mas não sei qual que é a origem dela. Eu tava esperando as brácteas delas, das duas, ficar vermelha. Mas não fica, meninos. Aí ontem eu tava prestando atenção lá nelas e ela começou a dar um leve rachadinho aqui do lado. Eu falei, não, ela já tá madura. Eu vou colher, porque senão ela vai rachar mais. Eu tive que cobri-las também por causa dos passarinhos. Os passarinhos, o assanhaço, assanhaço, não sei. Mas tá dando um, fazendo uma festa lá. Mas eu não acho ruim, não. Até aqueles furam, eu deixo lá. Eu tô levando banana também, coloco lá no patamarzinho pra eles comerem banana e a gente vai convivendo juntos. Mas que beleza, né, galera? Olha só que bonita essa pitaia, né, cara? E realmente, parece que ela fica verde mesmo. As brácteas se mantêm verdes, mesmo depois de madura. Mas vamos ao que interessa aqui, que eu me empolgo aqui. Vamos lá. A nossa, Mr. U. Coisa mais bonita de Titio. Coisa mais linda de Titio, Éder. Vamos lá. Vou tentar tirar o brilho aqui da luz, pra que a gente veja melhor. É bacana, né, galera? Bacana, bacana, bacana. Olha só isso aqui. Pessoal, aí tá elogiando nos vídeos que eu vi. Não entendo porque tem tão poucos vídeos dela. Mas aqui no canal Pitaia Cultiva e Companhia, a gente sempre tá trazendo uma novidade, uma curiosidade, ou quando eu estou dividindo com vocês as minhas experiências com as pitaias, e vamos tocando o barco. Bom, galerinha, minha percepção. Lógico que todo mundo sabe que eu sou apaixonado com pitaias, e eu acho legal, é variar mesmo. É cada dia comer uma. Ninguém aguenta comer só a Golden todo dia. Ninguém aguenta comer só a Paloura. Ninguém come só a Dark Star. Ninguém come só a American Beauty. Ninguém come só a Chinesa. Todo dia a gente tem que variar pra gente saborear. Gostei muito. Não senti acidez nenhuma, embora que... Ouvi relatos que ela era um pouco ácida. Não vi acidez nenhuma. Pelo contrário, achei bem doce. Se eu tivesse o refratômetro pra medir o Bricks, eu acredito que daria uns 18 ou 19. Então, assim, é muito saborosa. Claro, deliciosa mesmo pra se comer. E fazer o quê? É pitaias, né? Pitaias é pitaias. Então, a gente gosta de pitaias. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado. Dê o like aí pra nós. Divulgue pros colegas, pros amigos, Facebook, grupos. Agradeço a todos. E em breve a gente vai fazer mais um vídeo aí da famosa cebolinha. Cebolinha. E também depois eu vou fazer um da Marmel 01. Que é a Marmel versão polpa vermelha. Fiquem todos em paz. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima vida. E vamos plantar pitaias. Vamos plantar pitaias. Porque nós merecemos pitaias. Até mais. E vamos plantar pitaias.